Música Fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, sou eu trazendo mais um vídeo para o canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do festival Estação de Verão Eu acho que eu gravei muito desafio Golias recentemente, por isso que eu já estava quase confundindo aqui Mas enfim, vamos dar prosseguimento Bom, a gente já está aqui com 30% da Estação de Verão aí concluída Nós já fizemos aqui a remix de exibição, as três proezas da temporada E já fizemos um campeonato da temporada também que era a Velharia das Boas Agora a gente vai fazer a Copa Milenar Bugatti EB110 Bom, o campeonato, pelo que eu entendi, são carros acima do ano 2000, S1 900 Eu não vou mentir para vocês essa segunda vez que eu estou gravando o vídeo Porque eu fiquei sem luz ontem no meio da gravação Então eu vou começar aqui de novo A minha ideia ontem é que na minha concepção já tinha algum carro desse aí na garagem E que eu ia pegar ele E no caso o carro que eu tinha era esse Audi RS4 aqui Que não está tunado Eu já conheço ele Eu sei que ele está bem fraco Na verdade ele não está legal No entanto eu vou usar ele da mesma forma Ele está simplesmente Ele é o top Eu escolhi ele por quê? Porque ele é o top do desafio Golias até o momento E eu peguei ele do jeitinho que eu fiz ele lá no desafio Golias Ou seja, ele só está com aprimoramento Ele não tem tunagem nenhuma E como ele está com uma margem boa de tempo Eu acabei optando por ele Então a gente vai fazer o campeonato com ele aqui mesmo Sem grandes delongas Eu lembro que foi bem difícil na verdade Levar a primeira corrida com ele Eu consegui fazer uma corrida E na metade da segunda corrida Eu fiquei sem energia Inclusive Ontem o vídeo que estava previsto para sair Para vocês às 8 horas Ele infelizmente não saiu Nossa, eu fiquei muito Deixei o vídeo totalmente confuso Vamos lá Vamos especificar as coisas Eu gravo geralmente o vídeo para vocês na quinta-feira Na quinta-feira à noite Eu fiquei sem energia Aí o vídeo que sai na sexta-feira 8 horas da manhã Que é o primeiro vídeo Que é onde eu faço as proízas Na temporada Essas coisas Eu não consegui renderizar ele Porque geralmente eu gravo os vídeos E depois eu renderizo No caso Eu não consegui fazer esse processo O que acontece então Eu estou gravando esses vídeos A partir desse Na sexta-feira De manhã No entanto Com exceção desse vídeo Que era para sair às 8 E saiu às 9 e 15 Aí no canal É uma hora e pouco Apenas de atraso É Eles vão sair no horário Normal A partir Dos demais vídeos Só tive um pequeno problema Mesmo Em relação ao primeiro Na verdade Atrapalhou tudo E a minha programação Ela continua A mesma previsão Os horários não vão coincidir Com os horários do Mito E infelizmente Eu não sei como é que A gente não vai conseguir gravar E eu não sei quando Que eu vou conseguir ajudar o Mito Inclusive Mandar mensagem para ele Hoje avisando Né Dessa impossibilidade E novamente Eu estou tendo trabalho aqui Que só tem Super carro Né Nesse evento aqui Isso que eu consegui perceber ontem Só vinha super carro Cara Mas eu vou confessar Para vocês Que como eu já andei Com ele Ontem Eu já estou um pouco Mais habilidoso Com esse carro Já sei mais ou menos O que fazer com ele A gente acaba aprendendo Um pouco Né Désimos Na linha de chegada Agora pelo menos Eu já consegui Pegar a posição Dela logo de cara É Parece que o rei Do golias Não é Tão ruim Mas esse aqui É o tipo de carro Que entra na situação Que eu comentei No vídeo anterior Que eu não libero A tonagem Porque na verdade Ele não tem nem tonagem Né Só tem aprimoramento E ele não é um carro Ele não está um carro fácil Essa é a verdade Ele não está um carro fácil Até porque ele está com pneu de corrida Tem um N fatores aí Por trás Né Da situação E eu continuo ainda gripado Então relevem aí As tosses Barulhos estranhos Coisas do gênero Aí por favor Tava nessa corrida Quando eu fiquei Sendo o som Exatamente Dei uma volta Dela Iniciei a segunda E pronto Fiquei sem energia É um pouco triste Mas acontece O rei Até o momento O rei da golias Será que Será que vai demorar Alguém bater o tempo dele Será que alguém Vai bater Será que ele vai ser O top 1 Da classe S1 Na golias Tem muito carro ainda A classe S2 Eu sei que ela vai começar A bombar Quando a gente chegar lá Sei lá Na Ferrari Possivelmente Na Bugatti A gente já deve ter Um Um ou outro Mas bombar Mesmo de carro Deve ser a parte Da Ferrari Talvez na Chifrolé A gente veja um carro Ou outro também Na classe S2 Muita potência Muita potência né cara A Lambo Também O que falar desse motor aí Não sei se essa é V10 ou V12 Não lembro exato Acho que aquela é a Inve Então Tá ali na frente Ah mentira Que eu perdi o checkpoint Cara Eu não fiz essa besteira Bom pessoal Segunda tentativa Fiz uma besteira gigantesca Não quero nem Comentar a respeito Do que eu fiz ali Foi muito 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 feio Vocês viram aí No vídeo O trechinho Final aí Eu fui tentar Me dar bem No corte de caminho E acabei Fui perdendo o checkpoint Me dando muito mal Bom Parece que ele tá me saindo melhor Agora do que na outra vez Pô Sai lotos Caraca Essa Lamborghini ali Só pra dar trabalho Mesmo pra gente Caraca Eu acho que eu vou espirrar Eu acho que esse é o pior espirro Aquele espirro que você fica com a sensação De que vai espirrar E ele não sai Eu acho que todo mundo Já passou por isso Aquele espirro que você fala assim Caraca Não vai sair não Cara Cadê Lambo Para de roubar Tem que tentar Alcançar ela Cara Tem que tentar Alcançar ela E eu acho que Perder muito tempo Ali com aquele Power Slide Muito Muito tempo Mesmo Freio aqui O problema é que a Lamborghini Também tem curva Tem aerodinâmica E ele vai deslizando Vai deslizando Sem parar E vai deslizando Sem parar E tamo mais próximo dela Melhor do que Da outra corrida Eu to calado Porque eu to tentando Ficar concentrado aqui Porque se a gente Ganhar essa aqui Já fica de boa A próxima corrida Prefiro Já garantir a vitória Nessa aqui Do que ir pro Tudo ou nada Na outra Porque aqui A gente está com Inversão de posição Eu ganhei a primeira Ela ficou em segundo E se ela levar essa E eu ficando em segundo A gente empata Na pontuação Aí na última corrida Era um Tudo ou nada E eu não to afim De ir pro Tudo ou nada Com ela não Eu vou ter que Me arriscar Da mesma forma Deu Um pouco mais certo Dessa vez Sai pra lá Caraca Eu ia falar Algum negócio Mas deixa eu Concentrar Acho que agora Eu posso falar Foi difícil Foi difícil Mas deu pra ir Que não foi pra vocês Esse carro Não está 100% Ele não está legal Eu mudaria Algumas coisinhas nele Ele não está 100% Vou curtir Pintura top Aí do cara Muito top A pintura dele E vamos pra Nossa última Corridinha Que vai ser Lá no Vilarejo Agora a gente está Tranquilo Tomo com dois Primeiro lugar Podemos ficar em segundo Aqui que a vitória Do campeonato É nossa Que eu falei Melhor do que ir pro Tudo ou nada Aqui nessa pista Pelo menos A gente já garantiu A vitória Está tranquilo Não tenho preocupação Com mais nada Vamos lá Vamos lá Cara Tem até Card Drift Aqui no meio Na arrancada Esse carro Realmente está Divino O que está faltando Para ele É um pouquinho Mais de curva Sabia Mexer Na tonagem Dele E adicionar Só curva Nele Eu acho Que ele ia ficar Muito top Se bem Que a gente Está falando De curva Na terra Considerar isso Até que no asfalto Ele não está tão ruim Vamos tirar a prova Se bem que está chovendo Chovendo A gente sabe Que a situação Muda No asfalto Eu não vou reclamar Muito das curvas Dele Não Porque no asfalto Ele está bem De curva Pelo menos Está sendo aceitável Na verdade Pelo menos Está bem dentro Do aceitável E agora A gente vai Para o nosso Desespero Que é a terra Bom Pelo nosso Resultado Aqui Quer dizer Que a gente Podia ter vindo Para o tudo Ou nada Nessa pista Parece que ele Se sai melhor Do que a Lambo Aqui na pista Parece que ele Se sai bem Melhor Do que a Lambo Ai ai Vambora 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 Ai Garoto Boa Toda vez Que eu passo Naquele checkpoint Eu entro Em desespero Cara Que eu nunca Sei se eu Realmente Estou passando Naquele checkpoint Pessoal Esses carros Eu não devo Ficar com eles Não Devo botar Eles por um preço Bem baixo Lá no leilão E Quem quiser pegar Pegue Sinto-se a vontade Que nem eu falei Não tem carro Raro Não tem nada Do gênero Então não tem Motivo nenhum Para eu guardar Eles Só tem que me Desfazer deles Apenas isso Essa é a Realidade Bom Levamos a terceira Corridinha Com isso Também Levamos o campeonato Bem de boa Nada É Muito difícil O carro Foi o mais difícil Para a gente Essa é a verdade A maior dificuldade Aqui foi o carro Mas de resto Bem de boa Bugatti É B110 Finalizamos Então Vamos finalizar O vídeo Aqui também Bom pessoal Se vocês gostaram Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Valeu E fui